Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus para trazer mais um vídeo para vocês E dessa vez, mais um vídeo de regras, né? Que é o que eu mais gosto de fazer, trazer vídeo de regras para vocês Um lançamento recente no Brasil Mas antes de falar do jogo, quero lembrar algumas coisinhas para vocês Primeiro, não deixa de nos seguir aí nas redes sociais, no Insta, no Face, estão todos os links aí embaixo Se inscrever aqui no nosso canal no YouTube para tu estar recebendo as novidades São sempre 3 vídeos por semana, pelo menos, onde eu, o Reis e o Guerra comentamos sobre vários temas Tem jogatinas, tem regras, tem o Guerra comentando sobre vários temas, sobre game design Ou a outros assuntos ligados aos jogos de tabuleiro Se quiser também bater um papo com a gente, com uma galera muito divertida Que conhece muitos jogos de tabuleiro, manda uma mensagem nas redes sociais Que nós mandamos para vocês aí o linkzinho do nosso grupo de WhatsApp E além disso, galera, enquanto tu está sendo lançado esse vídeo Está rolando o Prêmio Ludopédia 2019 E nós estamos concorrendo em duas categorias Em mídia audiovisual, que é esse canal no YouTube que tu está assistindo aqui E também no nosso podcast, o Papo de Eduz também está concorrendo Então, se tu curte, gosta do nosso trabalho, quer dessa força Vou deixar o link aí para tu entrar lá e votar no nosso canal Nós vamos ficar muito felizes com o voto de vocês Se tu não gosta do nosso trabalho, não tem problema Pode votar na gente também, a gente vai ficar feliz igual E receber os votos de vocês Não gosta de mim, não gosta do Reis, não gosta do Guerra, não tem problema Gostando de um ou nenhum, está valendo o voto Então, pessoal, nos segue na rede Valeu pelo voto aí de confiança e vamos lá E vamos para o que interessa Que o que interessa é isso aqui Planet da Paper Games Joguinho familiar recém lançado Essa cópia que eu peguei lá na Guilda dos Jogos com o Ale Já botei na mesa, já testei e achei muito divertido Cada um recebe um núcleozinho de um planeta Que é um Dodecaedo Tem 12 faces pentagonais Ou seja, são pentágonos Que tu vai grudando com imãs Como se fosse um imã de geladeira Só que uma qualidade muito boa, obviamente E aí tu vai montando teus continentes E a partir da terceira rodada Vão disputando as cartas de animais Que pode ser pela maior quantidade de certa região Maior regiões Maior quantidade de regiões de um certo terreno Ou pode ser o maior terreno ligado a um outro Ou o maior terreno não ligado a nenhum de um certo tipo E assim por diante É um jogo que tem muita marcação Porque a qualquer momento tu pode pedir Pra ver o planeta do adversário Pra você ver como é que tá E aí tu vai marcando o teu adversário Pra tentar conseguir a carta Daí tu vê que uma carta tá muito difícil Tu já vai te planejar pra ir pra outra carta E assim vai É um joguinho que queima os neurônios Demora de 30 a 40 minutos mais ou menos Eu acho que é o tempo médio do jogo Talvez em 4 jogadores demore um pouquinho mais Mas muito divertido Ele também tem uma variação Pra jogar com agulizadinha mais nova Sem umas cartas de habitat natural Que é uma pontuação de final de jogo E tem uma avançada Que eu gostei bastante de jogar Que algumas cartas de animais Vão sendo reveladas durante o jogo Então tem que te programar assim Com menos tempo pra essas cartas O que dá uma estratégia bem bacana no jogo Recomendo Então vamos lá pessoal Planet da Paper Games Recomendo muito o joguinho familiar Vamos pras regras Muito bem pessoal Vamos lá então pras regras aqui do Planet Lançamento da Paper Games Já tá com o setup pronto Vou explicar pra vocês o que que Se faz passo a passo Nós fazemos primeiro assim Pilhas com esses tiles Esses são os tiles de continente Que eles são imãzinhos E eles são divididos em áreas Cada tile é um pentágono Ou seja, tem 5 áreas Que são 5 triângulos Esse aqui, vou botar perto pra vocês verem Ele tem 2 áreas De montanha E 2 de floresta Ou seja, 2 triângulos de montanha E 3 de floresta Então tu vai fazer Esse conceito é importante pro jogo Tu vai fazer pilhas De 5 tiles Ou seja, 10 pilhas Com 50 tiles Então ele vai deixar esses 2 espaços Aqui Por quê? Repara Que a gente começa a botar a carta A partir da terceira pilha E assim por diante Formando o total Se vocês forem contar De 12 espaços Esses 10 primeiros E esses 2 que não tem tiles ainda Esse é o setup do jogo básico No fim do vídeo Eu vou explicar o setup Pra outra variante do jogo Um pouco mais avançada Além disso A gente vai distribuir cartas Então como eu falei A partir da terceira fila Aqui Da terceira coluna A gente vai distribuir cartas Até o final Depois A gente vai deixar mais 3 E vai distribuir mais cartas E nas 3 últimas A gente bota cartas Essas cartas São as cartas Que dão um ponto final do jogo Que os jogadores vão disputando Nas rodadas em que elas aparecem Repara que no fim do jogo Tem 3 cartas Pra ser disputadas Na metade 2 E no início ali Só uma Cada jogador recebe O seu núcleo de planeta E o primeiro jogador Recebe Essa ficha aqui De primeiro jogador Que ela vai mudando Vai mudando a ordem de jogadores Além disso No jogo básico Cada um vai receber Uma dessas cartas O que são essas cartas? São as cartas de Habitat Natural Se não me engano Que é esse o nome Que seria o teu Habitat preferencial Então vai embaralhar Cada um vai receber a sua E vai deixar virado Vai olhar Obviamente E vai deixar escondido Dos outros jogadores Isso aí vai influenciar Na pontuação Do No final de jogo Que eu vou explicar No final do vídeo Feito isso Estamos prontos para começar Já podemos começar o jogo Aqui sem problema nenhum Então A primeira fase De cada turno O jogo vai se dar Em 12 turnos Já temos 10 preparados Vamos preparar mais 2 aqui É a criação dos continentes O que acontece? O primeiro jogador Vai pegar Essa pilhazinha E vai abrir Os 5 tiles aqui O que acontece? Começando por ele Ele vai escolher um tilezinho E vai colocar No seu planeta Obviamente Que ele vai ter que Dar uma olhada Nas cartas Que eu já vou explicar Depois o segundo jogador Faz o mesmo E o terceiro jogador Faz o mesmo Feito isso Vocês vão pegar Os que sobraram E vão colocar Aqui Nessa 11ª rodada Repara Tem que ter sempre 5 No momento que fechar 5 Vocês vão começar A montar Com os tiles que sobram A última rodada No momento que montou Os 5 aqui Na 12ª rodada Todos os tiles que sobram Se é que sobram Depende de quantidade de jogadores Vai sobrar Vocês vão pegar E vão descartar Do jogo Simplesmente assim Repara que Nas primeiras 2 rodadas Só vai ter criação De continentes Não vai ter aqui A parte da origem Da vida Que é completar as cartas Acabou a rodada Passa o primeiro jogador Para o próximo jogador Esse jogador Esse jogador Vai abrir aqui Os tiles E vai escolher um Para ele Vamos dizer que ele escolhe Esse tile E ele vai juntar Do jeito que ele quiser Aqui no planeta dele Não precisa estar conectado Pode ser do outro lado Vamos dizer que Esse jogador aqui Pega esse aqui Coloca aqui E esse jogador Pega esse aqui E coloca aqui Com isso aqui Eu já tenho 4 tiles Aqui Na penúltima Rodada Bom Vai ter mais uma rodada E finalmente Nós vamos chegar Na parte de origem Da vida Que é a partir Do terceiro Terceira rodada Lembrando que Isso aqui vai ter passado Para esse jogador Ele vai ser o primeiro jogador Então Vamos dizer que ele pega Essa daqui Aí o segundo jogador É esse aqui Vamos dizer que ele pega Essa daqui E o quarto jogador Pega essa daqui Eu não cuidei nada Da estratégia Eu só Vou mostrar Feito isso Vamos pegar de novo Isso aqui Repara que já tem 5 aqui Então vou começar A formar essa pilha aqui O que acontece Agora vem a parte Da origem da vida O que vai acontecer As cartas da rodada Vão ser disputadas Pelos jogadores Existem 3 tipos de cartas Esse primeiro tipo de carta Que aparece Isso aqui O que é isso É Quem tem a maior quantidade De regiões Do terreno Nesse caso Deserto Essa aqui É quem tem A maior região Que não está ligada Ao terreno de baixo Nesse caso Ao maior deserto Não ligado a florestas E essa última É a maior região Ligada No caso Aquele terreno ali No caso A maior floresta Ligada a montanha Então o que acontece Nós vamos olhar Por exemplo Nesse caso aqui O que nós estamos disputando E vamos ver Quem é que vence Essa carta Vamos ver Tem dois conceitos Área e região O que é região Região São partes Não conectadas Por exemplo Essa floresta Está conectada Está vendo Aqui nesse globo Então o que acontece Isso aqui É uma única região Agora se tu olhar Os desertos Tu tem um deserto aqui Outro deserto aqui E outro deserto aqui Que não estão conectados Ou seja O que acontece Ele tem três regiões E área É cada triangulozinho Por exemplo Essa floresta É uma região Com quatro áreas Esse é o tamanho dela Então nesse caso Esse aqui teria três desertos Repara que esse aqui Só tem um deserto Aí não importa o tamanho Porque é a quantidade E esse aqui também Só tem um deserto Então esse jogador Venceu essa carta Fica com ela E o jogo Continua assim O que acontece Se empatar Vamos dizer que Dois jogadores Tinham três desertos A carta simplesmente Vai para a próxima rodada Então Empatou de novo Vai indo A carta vai ficando Até que alguém Consegue conquistar ela Se o empate Acontecer na última rodada É o seguinte Se for uma carta dessas De maior quantidade de regiões Ela simplesmente Vai para a caixa do jogo Ninguém ganha ela Agora se forem Os outros dois tipos de carta Esse e esse O que vai acontecer Vocês vão olhar O critério de empate Vocês vão ver Se o jogador Ele bate aquele critério Uma segunda vez Ou seja Se ele por nesse caso aqui Que seria o oceano Ligado à montanha Empatou Então os jogadores Que empataram Vão ver se isso aqui Acontece uma segunda vez Se acontecer uma segunda vez Aquele que tiver A maior Pela segunda vez Ganha a carta Se tiver empate de novo Olha pela terceira vez E se tiver empate de novo Bom, aí ela volta Para a caixa do jogo Então esse é o critério De desempate Das cartas Ok Muito bem E é isso O jogo vai andando assim Então cada rodada Vai se abrindo os tiles Vão se conquistando As cartas Até que vai terminar A décima segunda rodada Aqui Vão disputar Todas as cartas Ver se teve empate E assim por diante E aí como é que funciona A pontuação No final do jogo A pontuação No final do jogo É o seguinte O jogador vai revelar O seu habitat natural Então Nesse caso aqui Vamos simular Que se fosse o jogador Seria a montanha E ele vai revelar Todas as cartas Que ele conquistou Vamos simular aqui Vamos pegar umas cartas Aqui para ele E ele vai organizar As cartas na frente Vamos dizer que ele ganhou Essas cartas aqui E mais essa daqui O que que acontece As cartas Que são Do habitat dele Valem um ponto E as outras Valem dois pontos Então olha só Essa carta É gelo O habitat dele É montanha Basta ver pelas bordas Então essa vale dois Essa vale dois Essa vale dois E essa vale dois Dá oito pontos Essa vale um E essa vale um Então ele fez dez pontos Além disso A carta de habitat natural Tem aqui Um bonuzinho O que que é isso Se tu conseguir treze áreas Daquela ali Tu ganha doze Dois pontos Quinze Quatro E assim vai indo E cada carta é diferente Repara Isso aqui para tu ganhar Tem que ter no mínimo quinze Porque depende da quantidade De tiles que tem Cada uma E assim vai mudando Vamos ver a outra aqui Essa aqui já Que é água Repara que o mínimo Tem que ter dezoito Para ganhar a pontuação Então o que que acontece O jogador vai olhar E vai contar Obviamente Esse globo não está Completo No final do jogo Ele está completo Mas esse jogador Como é que é essa contagem Tu vai contar Quantos triângulos Tu tem Um Dois Três Quatro Cinco Ele já teria cinco Então ele vai olhar Na carta dele lá Ele teve quinze Se ele teve quinze Ele marca mais quatro pontos Com os dez Que ele tinha Quatorze E se der empate O vencedor É o jogador Que tiver mais cartas De animal Se continuar empatado Aí eles dividem A vitória Certo? Pessoal Esse é o jogo O jogo bem simples Bem divertido Mas queima um neurônio Porque tu vai mexendo Nesse globo aqui Vendo E dando uma olhada Outra coisa importante Que eu não falei É o seguinte A todo momento Tu pode solicitar Para ver o globo Do adversário Ah, eu quero ver O teu planeta Para ver como é que está Tu pode olhar Ou pode perguntar Para ele E ele te dar as informações Então isso é livre Ao tempo todo Tu vai estar marcando Porque é um jogo De muita marcação Então isso é livre Agora eu vou mostrar Para vocês Como é que é o setup E como é que funciona O jogo No modo Mais avançado Segurei Que eu vou ajeitar A mesa aqui Pessoal Esse aqui é o setup Avançado Ele é muito parecido Com o outro A única coisa Que muda é o seguinte Tu vai ter só Duas colunas De carta Onde A primeira coluna Tu deixa aberta Aqui E a segunda Tu deixa a carta fechada O que acontece No final de cada rodada Tu vai revelar A primeira carta Que não está aberta Então Após ter sido Realizada aqui A criação dos continentes Na primeira rodada Ou seja Cada um aqui O primeiro jogador escolheu O segundo escolheu E o terceiro escolheu O que vai acontecer Isso aqui vai falar E se revela A primeira dessas cartas Na segunda rodada Se revela essa Na terceira Quarta Quinta Sexta Sétima Oitava Décima E décima primeira Se revelam essas cartas aqui Então vai dando Um planejamento Mais em cima Da hora Para os jogadores Essa aí é a variação Ainda existe Uma variação No jogo Que é para iniciantes Que é Aí tu vai usar O setup anterior Aquele que eu falei Eu deveria ter falado antes E tu vai fazer o que? Tu não vai jogar Com essas cartas aqui Com as cartas De habitat natural E aí o que acontece? Todas as cartas Valem um ponto só No final do jogo Então Tá aí pessoal Essa aqui Esse é o Planet da Purple Games Um joguinho bem divertido Um jogo familiar Que quebra os neurônios E bem divertido mesmo Recomendo E a produção É muito bacana Muito magnífica Valeu pessoal Até o próximo vídeo Um abraço E aí